Vamos tratar dos arbustos? Vamos tratar dos jardins? Foi tratar dos arbustos, menino. Fui ver o que é que há para fazer, que há muito que a primavera já começou, portanto vamos lá jardinar. Vamos ver. Está a ver o que está aqui escrito? É exatamente isso, a Agriloja tem tudo o que precisa, neste caso, para o jardim. É a campanha especial, jardim 17 de abril a 14 de junho de 2018. Não é verdade, Clarinha? É sim. E o que é que tem esta campanha? Tem de tudo um pouco, desde chapéus a conjuntos de jardim, mesas, um pouco de tudo para poder cuidar do seu jardim. Bonito. E o que é isso aqui? É uma hortinha. Serve para flores, hortícolas, o que quiser. E também se vende aqui? Exatamente. É isto que está aqui, mas por montar? Exato. Ora está por montar, ora está montada. Salve seja. Clarinha, também tem luvas? Temos sim. E um parzinho é para si. Como assim? Não faça perder tempo e vamos ao trabalho. Ora está aqui uma especialidade e foi rapidíssimo, como puderam ver em casa, porque num instantinho fizemos aqui uma bela horta. Exatamente. O que quer dizer que, mesmo não tendo um espaço em casa, vem à agrilógia e consegue fazer ou a sua horta ou um pequeno jardim. Exatamente. Dispomos de vários tamanhos, não só este, como em formato de mesa, quadrados, vários modelos para vários gostos. Que boa ideia. E por falar em mesa, tem mobiliário também de jardim? Temos sim. Temos mobiliário completo, temos mesas individuais, bancos, corridos, cadeiras, tudo individualmente, se quiser, se não quiser, levar em conjunto. Exato. Ora, é jardim do zero ao 100. Exatamente. O que eu estou a ver aqui? Também relvas. Exato. Temos a relva, temos a terra adequada para a plantação da mesma, temos adubos e temos a base para regá-la. Nunca tinha pensado nisso, pois é preciso, pois, para plantar a relva é preciso terra, também é verdade. Exatamente. E tem substrato. Temos vários. Regueira. Exatamente. E tem vários tamanhos. Regadores. Regadores também. Regadores também. Também. Se for uma coisa mais modesta. Mais pequenininha, exatamente. E, obviamente, flores e árvores. Temos flores, desde envasadas, a sementes, tudo um pouco. Até tem esta flor, se vierem aqui a Torres Vedras, é espetacular, não é? Exatamente. Ora, precisamente, este especial jardim vai até 14 de junho, 2018, obviamente, e tem tudo para o jardim. Por nós, já está. Não está, não. Não está? É que ele não se faz sozinho. Ainda falta um vão. Senhores. Sempre a trabalhar, eu sou desgraçado. E não trouxe para mim um jardinzinho? Não, mas trouxe bolhas, calos, tudo. É.